O que você está fazendo? É proibido as crianças brincarem no volante. Proibido. Vamos para o banco de trás. Vamos lá. Senta no seu lugarzinho. Sempre use o cinto. Vamos. Vamos lá. O que é isso? Lixo na rua nunca. É bom, papai. É proibido jogar lixo na rua. Pega isso. Vamos. Não pode perturbar os animais. Tá bom. Com cuidado, filha. Não, Space. Não. Não faça isso. Não. Não. Você precisa limpar suas mãos agora. Mães limpas. O coelhinho. O coelhinho. Ele é muito fofinho. Fica quietinho aí. Fica quietinho aí. Corre. Corre. Tchau. Tchau. Escolhe. Não, não, não. Silêncio. Tchau. 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 Achei. Ops! Mas acho que tá tudo bem Isso é muito divertido Que legal! Papai, vem aqui dar uma olhada Ah, sim, sim Não ficou lindo? Eu fiz tudo isso sozinha Você não pode fazer isso nas paredes, Nastia Eu não sabia Toda limpa Suas unhas estão muito grandes Vamos cortar elas Não, não! Está pronta? Não, não! Onde você vai? Espera aí! Espera! Vem aqui! Se você não cortar as unhas, vai ficar assim É bom, vamos cortar Funcionou Ah, isso não dá em nada Claro Preciso enfeitar Nostra! O que foi, papai? Você não pode fazer isso Ah, eu não sabia Muito bem, está limpinho Tchau Uau, a maquiagem da mamãe Hum, o que é isso? Ah, é grudento Ah, papai, vem me ajudar O que que aconteceu? Ah, Nastia, você não pode mexer com as coisas da sua mãe Não sabia Não sabia Está limpo Não, não, não Todos a bordo Qual o seu nome? Nastia Nastia Prazer, Nastia Todos a bordo Nós conseguimos Nós conseguimos Yeah! Nós conseguimos Vamos Uau Chocolate quente Tudo bem Pronta para uns biscoitos Um para você E um para o papai Obrigado Estou pronta Agora vocês vão ver Seus danados Aqui, pague seu carro aqui E aí? Olá Abaixa o volume rápido O que? Eu não consigo te ouvir Você vai levar uma boca Ah, desculpa Você pode ir Mas esse foi seu último aviso Tchau Ei, você vai no carro Com licença Senhor O que foi? Não é permitido falar no telefone enquanto está dirigindo Entendeu? Ah Aqui Não pode Pra cadeia Agora Você mereceu Vai no carro Imediatamente Imediatamente O que é isso? Bola Desça do carro Agora Você não pode fazer isso Não Pega todas essas bolas Rápido Você receberá uma volta de cem reais Ah, não Nossa, foi um dia muito cansativo Para de ir pra casa comer Papai Estou com fome Claro Estes Espere Você estava lá fora Lavou suas mãos Não Então vai lavar Tem regras em todos os lugares Vamos Ei 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 Ah Corre Aqui Aqui! B! 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 C! Cofere! Uhul! B! Um cachorrinho! Um cachorro! Tom! Me pegue! Me pegue! Party! Party! E! E! F! C! Electricity! F! Tire! G! G! A! Ghost! Tchau! H! Coloca aqui! H! Hand! Oi! Oi! Bate aqui! Uau! Uau! Que delícia! Jay! O que é isso? Ah! Isso é jelly! Parece gostoso! Ah! Isso é polengo! Doce de geleia! Key! Yuhuuu! Key! Ah! Uma chave de chocolate! Clip! Clip! E! 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 Criança não pode comer tanto chocolate! Criança não pode comer tanto chocolate! Já chega! L! L! M! A! Ah! 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 M! Deixa eu ouvir! Ai, ai, ai! Ah! Ah! Você encontrou! É! Nose! Oh! Ah! Ah, não! P! Playhouse! Queen! Chova! Arco-íris! Arco-íris! S! Shots! Não, não, não! Injeção não! Não, não! São doces de injeção! Pi! Tiff! Tiff! You! Papai, cadê você? Brinc! Brinc! Jusper! Unicórn! Unicórnio! Brinc! 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 Sempassar! Vemparo! Walnut! Walnut! Chocolate! Hum, chocolate! É de verdade! Esse é real e esse é de chocolate! X! X-ray! Y! Yagurt! Z! Hum, não tem nada! Zombe! Zombe! Legal! Fantástico! Stacy, vem comer! Eu não sou a Stacy, eu sou uma princesa! Tá bom, princesa! Senta aí, vamos comer! Na minha boca! Ha ha ha! Tá bom! Come sozinha, você não é um bebê? Tudo bem! Eu vou te transformar em um sapo! Ha 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 ha! Me mostra, vai! Hum! Leru, leru, leru! Leru, leru, leru! Ei, ei! Eu faço o que você quer! Me traz de volta! Ai, tá bom! Tudo bem! Ai, ai! Deixa eu dar comida pra você! Yeeey! Bem, agora eu quero o tablet! Hã? Não, aí já é demais! Sem problemas! Te transforma em um sapo! Hã? Agora eu vou pegar sozinha! Querida! Me transforma de volta! Tá bom! E agora eu vou dormir! Silêncio! Ei, acorde! E agora, guarde seus brinquedos! O que? Eu? Ah, não! Você que escolheu! Papai, por favor, me traga de volta! Claro! Por que não? Hum... Ufa! E agora, você vai limpar o carro! Ah, tá bom! Eu não deveria ter feito aquelas coisas! E agora, você vai limpar a caixa dos gatos! Ah, papai, por favor, me desculpe! Eu nunca mais vou fazer aquilo! Tudo bem, querida, vou te desculpar! Muito bom! Eba! Eba! Vai brincar! Eba! Eba! Ai, está escarregando! Ai! Já chega por hoje! Tá bom! Tchau! 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 Vamos! Deixa eu ligar! Wow! Choo choo! Deixa eu continuar! Tchau! Papai! Yoni! Não, 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 não! Eu vou pular, tá bom? Não, agora você não pode mais brincar! Vem, senta aqui e estuda! Hum... Hum... Ei! E sua tarefa de casa? Sua tarefa de casa! Ah! Tá tudo bem! Espera! Ah! Não! 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 Agora você vai sentar aqui e fazer sua tarefa de casa! É! Não tinha ir pra escola! Ah! Não tinha ir pra escola! Yeah! Agora você pode brincar, querida! Não, papai! Eu vou estudar! Ô, Nastia! Me ajuda a lavar a louça! O quê? Ah! Não! Eu não tô afim! Me ajuda a arrumar esses brinquedos! Não! Eu não quero! Ah! Ah! Uau! Isso parece ser mágico! História sobre crianças! Ah! Lê! 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 Era uma vez, uma menina que nunca lavava suas mãos! Elas eram muito sujas! Ah! E era cheio de bactérias nas suas mãos! Ah! 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 E por isso, os vermes começaram a invadir a casa dela! Ah! Ah! Tem muitos vermes na minha casa! Ah! Papai, espera um minuto! Tá bom! Ah! Ah! Lê o próximo capítulo! A próxima história é sobre uma menina que nunca, nunca queria jantar! Olha o aviãozinho! Por favor, come! Nastia, come! Por favor! Eu não quero! Não, não, não! Eu não quero comer! Eu nunca vou comer! Ah! Ah! É terrível! Papai, espere um minuto! Uma é pro papai e a outra é pra mim! Eu preciso lavar antes! Pode pegar! Obrigado! Vamos! Tudo bem! Escute a próxima história! Meu amor, vamos escovar os dentes! Não, eu não quero! Ah! Papai, pegue isso! Espere só um minuto! Papai, continua! Pode ler! Tudo bem, Nastia! Quanto é dois mais um? Eu não gosto de aprender isso! Dois bolos mais quatro bolos vai dar quantos? Eu não quero fazer isso! Me dê algum dinheiro, por favor! Obrigada! Ei, você precisa estudar! Eu deveria ter estudado como o papai costumava falar! Essa menina... Não, não sou eu! Não sou eu! Mas deixa eu te ajudar com as louças e os brinquedos! Eu não gosto de ter estudado como o papai costumava falar! Baratas! É! Que nojo! Que nojo! É! Que nojo! Vão pra fora de casa! Já! É hora de limpar! Vamos limpar! Aranhas! 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 Ah, não! Ai, 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 ai! Eles estão por toda parte! É hora de limpar! Agora vamos comer! Olá! Que nojo! É hora de limpar! Sai, 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 sai! O que é isso? O que? É hora de limpar! Ei! Terminamos! Tô tão cansada! Tô tão cansada! Formigas! Formigas! São muitas! Formigas! Levante isso! Uau! E o que é isso? Ups! Hora de limpar! Chegaram cartas! Chegaram cartas! É aniversário do urso! Feça de princesas! Eu vou! É aniversário da Minnie! Eu preciso ir! E são todos no mesmo dia! O que eu posso fazer? Ah! Uma! E duas! Eu vou pra festa de princesas! E eu vou pra do ursinho! E eu vou pro aniversário da Minnie! Eu sou a primeira! Eu sou a segunda! E eu sou a terceira! Esse meu é pro ursinho! Esse é pra Minnie! Vamos ter uma festa do chá! Ah! Pra presente! Um! E aí E aí Ah! E aí Ei! Por que você está dormindo? Cadê a festa? O que está acontecendo? É meu aniversário e não tem nenhum presente! Ei, mas eu tenho presentes pra você! É! Feliz aniversário! Olá, meninas! Oi, Stacy! Vamos tomar um chá, meninas! Quem quer chá de banana? Eu quero! Um limãozinho? Obrigada! Stacy, está na hora de vir pra casa! Stacy, está na hora de entrar! Espera, espera! Tchau, tchau! Stacy, vem pra casa! Papai está chamando! Tchau, tchau! Ei, a aula já começou! Ei, galera, pare! Não, 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 não! Então, olhe pra tela! Deixa eu atravessar a rua! Socorro! Preciso de ajuda! Polícia! Mãos para o alto! Saia do carro! Vocês entenderam? Vocês não devem se comportar desse jeito! Ei, galera, parem! Vamos assistir o próximo vídeo! Vamos assistir o próximo vídeo! Olha que legal! Stacy? 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 Aham! Stacy, cadê você? Stacy? Stacy, cadê você? Stacy? Papai, eu estou aqui! Cadê? Cadê você? Stacy, cadê você? Cadê você, Stacy? Ok, já cansei de brincar! Papai! Papai, cadê você? Papai, você está aqui? Papai! Papai! Cadê o papai? Cadê vocês? Eles sumiram! Aham! Achei vocês! Volte rápido! Rápido! Aham! Aham! Oi, querida! Oi, querida! Você quer uns docinhos? Aham! Quero! Sim! Pegue! Aham! Aham! Me ajude! Isso é o que acontece! Assista o próximo vídeo! Papai, pode comprar isso? E isso? Ai, esse também! Hum, não! Não, esse aqui! Esse! E comprar esse também! Stacy, eu não trouxe muito dinheiro! Eu quero esses presentes! Não, Stacy, desculpe! Compre! 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 Não, 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 não! Vamos embora! Compre! Compre! Eu quero! Ai, ai, ai! O que eu faço? Bem, a aula acabou! Olá, olá, olá! Papai! O que foi? O que aconteceu? A cama quebrou! Tudo bem! Vamos arrumar! Está pronta! Obrigada! Tudo bem! Hora de dormir! Bons sonhos! O que tem aqui embaixo? Ah! Ah! O que está acontecendo, Stacy? Papai, tem alguma coisa embaixo do cobertor! Eu estou com medo! Olha! Não tem nada aqui! Ah! Eu acho que eu estava sonhando! Provavelmente! Vamos dormir! Eu vou deixar a luz acesa, tá? Papai! Eu caí da cama! Querido, o que aconteceu? Querido, o que aconteceu? Eu caí! Ai, meu amor! Vamos, deite aqui! Aux! Aux! E aí? Aux! Uma cama bem bonita! Viu? Bem bonita! Já chegou! O quê? Olha o que você comprou! Aqui, sua nova cama! Pode dormir! Tá bom! Tá bom! Não, é muito pequena! Você poderia pedir outra, por favor? Alô? Eu quero pedir uma nova cama pra minha filha! Olha essas rodas! É bem macia! Estou muito cansada! Vou dormir! Melhor eu dormir com você essa noite! O que é isso? O que é isso? É um presente pra mim! De novo? Mais um presente! Papai! Papai! Acorde! Minha cama é mágica! Sério? Olhe! Vamos tentar de novo! Tá brilhando de novo! Aham! Aham! Vamos tentar de novo! Mais! Mais! Quebrou! Quebrou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!